O Homem Spider-Man, mano 10, 11 e 12 A gente tá quase chegando nos atuais, hein, papai Mano, esses daqui eu nunca assisti não, mano Então, porra, isso daqui é maravilhoso Salve, rapaziada, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Aqui quem fala é o Carlzinho E, mano, hoje tem o Homem Spider-Man O espetacular Renato Você é espetacular Repete comigo Você é espetacular Vocês pegaram essa referência aqui? Eu espero que sim, né? Mano, vocês gostam do cheat aqui, cara? Então, já se inscreve nesse canal Confere sua inscrição aí, cara E deixa o like pra mim dessa força maravilhinda, mano Eu não vou enrolar muito não porque eu tô muito ansioso pra ver isso aqui, cara Põe lá para o vídeo Aproximadamente um minuto com o espetacular Renato Renato, você sente saudade de alguma coisa? Meu Deus, eu... Mano, eu sinto saudade daquilo, cara Evolui para... Mano, aquilo ali é muito a minha infância Real, real Renato, criança fazendo o que as crianças normais fazem nos seus quadros de tarde ou de noite Noite é rimei, porra! Momento Renato fazendo aquela brincadeira lá de olhar para a nuvem e tentar achar o formato de alguma coisa nela, sabe? Ah, vamos ver... Momento Renato combatendo vilões Aí, mano, há um tempo atrás ali, quando eu gravei o react de algum negócio de Homem-Aranha Eu mostrei pra vocês esse Homem-Aranha que tem um mega zorra E é aquilo ali que apareceu, velho Era um... um seriado muito engraçado, cara Mas era o Homem-Aranha, porque os direitos tinham sido vendidos Renato, o que você achou do Donald Trump, seu novo presidente dos Estados Unidos? Eu acho que foda-se Renato, se você fosse preso, qual seria a sua postura na prisão diante dos perigosos presos? Momento que a pessoa... O gratinho foi melhor, cara O 2016 semanal do YouTube que passa despercebido Renato, você respeita os sinais de trânsito? Mas é óbvio, velho, sempre respeitei Momento Renato pegando o ônibus e notando como a vida nos traz momentos alegres que alegram o mesmo, veja O que? Ai, que bonito, Guto Que coisa horrível, cara Ai, meu Deus Eleno, de uma vez por todas, vamos assinar esse contrato, Eleno Eleno, esse é o momento decisivo, Eleno Eleno, por favor, Eleno O que? O que foi isso, Eleno? A minha cabeça O que? O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo? Ele voltou, doutor É muito bom tê-lo de volta, Renato O que? Que lugar é esse? Onde eu estou? Você está no mundo real, Renato Não, cadê o Eleno? Não, você não é o Eleno? Ele é o macaco, não temos o programa juntos? Eu sou o homem Spiderman Mano, isso está muito interessante Do que você está falando? Você sofre de fortes alucinações e estamos te tratando para mantê-lo lúcido Que é como você está agora Não, eu quero o meu programa Eu quero o meu amigo, Eleno Vai levar um tempo para se acostumar Mas eu tenho certeza que você vai conseguir, garoto Não, por favor O seu programa acabou, Renato O doutor Eleno não assinará a sua liberação Até que as suas alucinações estejam acabadas Não, Eleno Eleno, fala comigo, Eleno Volta aqui, Eleno Assina Assina, Eleno 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 Agora eu fiquei abismado Porque eu não assisti esses Renato fugiu Meu Deus Renato, abre essa porta Não faça isso Não tome esse remédio Renato, ele vai cortar o efeito do seu tratamento Não faça isso Renato, abre essa porta Renato, abre a porta Renato, abre essa porta Meu Deus Alguém, por favor, chama a segurança Ah, eu não acredito Eu voltei, caralho Mano, caralho Velho, sério Na moral, os caras são muito criativos É, tá embolendo aqui, mano Que bagulho maravilhoso Somente um minuto com o espetacular Renato Renato, você sabe que agora o YouTube só apoia conteúdo amigável, né? E que seu conteúdo não é amigável, né? Foda-se Momento Freeza dominando o mundo Eu sou Freeza e vou dominar o mundo Então domina isso Jornal do Renato Jornal mais rápido do mundo E com profissionais que não são muito bem qualificados pra fazer um jornal Coreia do Norte desafia o mundo e testa a bomba poderosíssima Meu Deus Isso é lamentável O Renato, ele tá pouco se pudendo pra ver se é programa amigável ou não, mano Arte da semana E o jogador Messi se envolveu Como? Arte da semana Vou transar quinta Ai, que delícia E o jogador Messi se envolveu uma grande confusão dentro de campo Põe na tela Toma no seu cu Porra, Messi, você tá maluco, cara Porra, que é isso? Não liga pra ele não, tá? Você é lindo Oh, fez honesto Você mandou o cara tomar no cu Não, não pode, não pode mandar o cara tomar no cu Notícia da semana Que delícia Interessante essa notícia Só que eu tô sem ideia Meu cérebro tá derretendo Oh Caralho, foi muito dojento aqui Eu fiz um react de um react de um cara Nossa, foi dojento mesmo Até cheguei a arrepiar aqui Nossa Renato, como você acha que vai ser a segunda temporada de 13 Weasel's White? Vai mostrar como é a vida da Hannah no inferno Que isso, mano? Momento Renato participando de cenas históricas da televisão ou de alguma outra coisa que tenha sido importante, tipo que dê pra usar em algum top 10 Pode deixar, entende? Só para as pontas, coisa simples, vamos lá Começar pela sua franja aqui, dando cortezinho rasteiro tranquilo Eu sempre tive muita sensibilidade pra cortar na medida certa do cabelo Agora só deixa eu vir desse lado aqui porque a gente precisa nivelar essa altura aqui com tranq... Peraí que agora ficou desalinhado, agora eu vou dar uma arrumada aqui com tranquilidade Fica tranquila, cortando aqui em cima vai ficar perfeito A tesoura realmente está com algum problema Mas agora com essa máquina vai ter uma prote maravilhosa no seu cabelo Que é o finalista, você está chorando Você está emocionada, ela está quase acabando Com licença o pezinho, cuidado com orelhinha Que lindo Gostou? É tão bom quando o cliente chora de emoção Lindo Very beautiful Vamos por 12 Porque eu estou... Ai, mano, está muito bom isso aqui, real Acho que estou sendo observado por algum animal fedido Ah, sabia? A próxima da 21 com o espetacular Renato Momento Renato salvando com tranquilidade o bebê de uma mulher de morrer atropelado, veja Por favor, alguém salve meu bebê Vem até cuida que eu pego ele Momento conselho do Renato Está vendo por que esse canal não é family friendly? Que coisa horrível, cara Momento conselho do Renato Não assista animês Momento Renato O que foi aquilo, mano? Eu não vou botar de novo aqui porque, né? Maior de 18, mas cara, que coisa horrível Renato fazendo um passo de dança inédito na televisão e na internet Malone, que divertido Renato, você tem algum bichinho de estimação? Momento Renato, eu tenho um pokémon Ah, Pikachu, acho que nós perdemos a... Oh, yes, acho que estou feliz em ti Pica, pica Pokémon é a coisa mais emocionante que eu já vi na minha vida, meu Atrás dele tem um revólver Formato do Pikachu, mano Meu Deus Renato, se você fosse um cachorro, como você seria? Seria igual esse arrombado aqui, ó Momento declarações amorosas complicadas Eu amo o jeito como você mata os inimigos no videogame E diz que fará o mesmo com os seus pais Te amo Momento Renato sendo desafiado por bandidos da pesada E por que teríamos medo de um herói que nem magia solta? Kamehamehameha! Mano, na moral, cada vez eu me surpreendo mais com essa merda que eu gosto de assistir, cara Vocês gostaram do vídeo? Então, me dá essa força e deixa o like, mano E se inscreve no canal pra me dar essa força maravilhinda, cara Tamo junto, ó Um beijo na teta direita de vocês Até o próximo vídeo e fui!